Louva 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 ao Senhor Louva 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 Não se preocupe com o que vão pensar Mas faça aquilo que sua alma precisa Todos os dias louva sem parar Na rua, na igreja, por onde quer que você vá Não se preocupe com o que vão pensar Mas faça aquilo que sua alma precisa Todos os dias louva sem parar Na rua, na igreja, por onde quer que você vá Sua vitória começa quando você louva Louva, louva Louva, em todo o tempo Louva, em todo o tempo Louva, em todo o tempo Louva, Senhor Louva, em todo o tempo Louva, em todo o tempo Louva, em todo o tempo Louva Não se preocupe com o amanhã Sua segurança não está em suas mãos Não se preocupe com mudanças No seu jeito de ser Louvar com tudo o que existe dentro de você Não se preocupe com o amanhã Sua segurança não está em suas mãos Não se preocupe com mudanças No seu jeito de ser Louvar com tudo o que existe dentro de você Sua vitória começa quando você Louva Quando você louva 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 em todo o tempo 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 Louva Vem louva o Senhor Louva em todo o tempo 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 Obrigado.